Olha só que linda pessoal, o papo é um animal muito forte e resistente, você não precisa praticamente nem cuidar, o único perigo para eles é os predadores, que criam avião, lagarto, que come também, mas eles são os bichos resistentes, essa pata chocou no quintal e saiu com os pintinhos, praticamente só corou um ovo, só um ovo que não chocou, na verdade, está com um ovo de patinho já faz uns 10 dias que ela caça os patinhos aí, e eles estão fortes, muito gracinhos, eles são bonitinhos, olha, muito lindo pessoal, então eu acho assim que o patinho é um animal que você não precisa se preocupar mesmo, eles vão crescer, eles estão lá na lama, olha lá, cai na lama, já nasce, já cai na lama, a comida deles preferida é uma laminha mesmo, e sempre, lugar que tem pato, sempre tem bastante, porque eles são uns bichos muito resistentes, é muito diferente de você criar gansinhos, né, porque gansinhos dá muito trabalho, mas patinho, olha lá que lindo, olha a laminha ali, sai da frente galinha, sai, metidona, sai daí, ninguém quer ver você hoje não, olha que gracinha os patinhos, não com essa galinha na frente, né, muito lindo, né pessoal, e tem um perigo também deles morrerem na época que tem muita chuva, aí morre bastante também, porque se eles caem de costas, eles não conseguem levantar, dá muito trabalho que eles levantarem, então na época da chuva, onde é que tem muito enxurrado, essas coisas, a gente costuma perder bastante patinho, né, então o ideal quando tiver chovendo muito, é deixar eles presos em algum lugar, para não acontecer a perda, né, o difícil é pegar esses bichinhos para prender, né, olha só, e eles amam chuva, né, só que tem aquele detalhe, se ele cair de costas, é muito difícil para ele levantar, é onde que ele acaba morrendo, daí a enxurrada leva, ah, é bem complicado daí, na época da chuveirada é bem complicado, ainda mais onde tem bastante enxurrada corrente, sabe, para falar a verdade, eu nem queria chocar patinhos, mas, de repente, ela me surpreendeu com o uso clínico, mas, é isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixa muito like, compartilha esse vídeo, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.